Para viva, malta! Cá estamos então para mais um vídeo desta vez de FIFA 365 Adrenal NXL. Como podem ver, tenho aqui à minha frente o meu arquivador. Ainda não está completo, ainda faltam umas cartinhas. Mas vamos ver então como está a situação. Então aqui a capinha, é um bocadinho diferente da versão nórdica. A versão nórdica tem aqui em cima uma tira preta, a dizer também nórdica e dicho. Nesta aqui é a versão internacional. Contém então o Ronaldo, Messi, Neymar, Neuer e Fischer. E portanto, vamos aqui já ver para dentro. Depois tem aqui também a contra capa. Aqui dentro também tem aqui já agora. Não sei se alguma vez vos tinha mostrado, mas tem aqui muita informação relativamente às cartas. Claro, portanto faz de capa e também faz uma espécie de guia. Portanto, passamos então aqui às cartas. Temos então aqui a primeira parte, as cartas 3, 6, 5. Aquelas cartas que saem uma a cada 28. Neste caso até posso dizer que tive alguma sorte. Porque consegui já as 8 que existem. Falta-me apenas aqui a do meio, a central, que é a carta com o logotipo FIFA 3, 6, 5. Portanto, temos aqui todas as 24 equipas. 3 equipas por cada carta. E obviamente depois aqui atrás, já não dá para ver. Mas aqui atrás depois também tinha lá aquelas imagens das respectivas cidades. Depois temos então aqui, obviamente aqui começamos com a parte das equipas. Com os teammates. 5 teammates por cada equipa. E depois temos também o logotipo. O logotipo obviamente que é mais complicado que os teammates. Os teammates são muito fáceis. Vocês com se calhar umas, sei lá, uma ou duas caixinhas. Vocês conseguem terminar logo esta secção. Nem que seja com trocas, claro. Mas o resto é claro que precisam de muito mais. Aqui destes team logos tem então aqui do Ajax, do Anderlec e do Atlético de Madrid. Depois, obviamente, não vou aqui falar dos teammates também. Não vale a pena. Depois aqui falta então Barcelona. Tem então aqui do Bayern. E também aqui do Beijing Guan. Lá está. Uma das equipas exclusivas aqui da versão internacional. Depois temos aqui, falta ainda aqui a do Boca Juniors. Mas depois tem aqui então do Dortmund e depois também do Clube América. Depois, Corinthians também ainda falta. CSKA está aqui. Mas também falta aqui a do Flamengo. Portanto, em termos de logotipos, não sei se vocês viram as minhas aberturas. Mas não tive muita sorte. Porque saíram bastantes logotipos até. Principalmente nas últimas aberturas. Mas infelizmente os logotipos que saíram eram repetidos. Portanto, nessa parte tive azar. Quando tive sorte naqueles dos 365, nestes logotipos tive azar. Depois aqui então ainda falta aqui também Galatasaray. Aqui o Inter. E tem então aqui o emblema da Juventus. Team Match não estou a dizer nada. Já volto a repetir. Já os tenho todos. Há muito tempo que já os tenho todos. E portanto, não vale a pena estar a dizer que tenho este, este e este. Não vale a pena. Tenho os todos. Depois temos então aqui o emblema do Manchester United. Milan e Olympiakos. Portanto, Milan ainda falta. Depois aqui tem os 3. Portanto, Marsella, Porto e Paris Saint-Germain. Depois aqui a Real Madrid. E Zenit. Faltando então também o Schalke. Depois aqui isto já é a última página. E passamos então aqui para uma secção que contém 3 jogadores de cada equipa. Um Goal Machine. Um Key Player. E um One to Watch. Portanto aqui, Goal Machine. Temos então aqui do Ajax. Aqui temos todos. Depois aqui falta um Goal Machine. O Key Player do Anderlec. Aqui o Atlético de Madrid também estão todos. Depois do Barcelona falta então aqui o One to Watch. Depois aqui falta com o Machine e o One to Watch do Bayern. Beijing One também já tem aqui os 3. Como podem ver. Depois Boca Juniors. Falta aqui o do One to Watch. Depois aqui do Dortmund falta o Goal Machine. Aqui do Clube América. Falta então aqui o One to Watch. Depois aqui podem ver também que do Corinthians já tem os 3. Do CSK Pan também já tem os 3. E do Flamengo falta então também o Key Player. Seguinte temos então aqui Galatasaray que tem os 3 já. Falta então aqui do Inter. Falta o Key Player que será o Guairini. Isto eu lembro. E depois aqui da Juventus também já tem os 3. E depois aqui também é uma fase que eu tenho tudo. Portanto Manchester United também já estão aqui os 3. Milan também já estão aqui os 3. E Olimpiakos também já estão aqui os 3. Depois desta parte temos aqui do Marsella. Falta então aqui o último. O One to Watch. Depois aqui do Porto ainda falta o Goal Machine. E o One to Watch. O One to Watch é o Brahim. Isto também me lembro. E depois aqui do PSG ainda falta aqui o Goal Machine. Que é o Zlatan. Real Madrid já tem os todos. Incluindo aqui o nosso Ronaldo. Como podem ver. Depois Schalke também já tem aqui os 3. E aqui em baixo falta então o One to Watch Smolnikov. Isto também me lembro. Do Zenit. Passamos então para os fans favorite. Fans favorite faltam... Ora bem falta aqui estes dois. Tem aqui todos aqui. Podem ver. Aqui Ajax. Anderlec. Atlético Madrid. Barcelona. Bayern Munich. Beijing One. Dortmund. E depois falta aqui dois. Deverá ser um do Corinthians ou algo assim. Depois aqui CSKA. Inter. Depois falta aqui este. Também falta este. Depois tem aqui o fans favorite do Milan. O Montoliv. Depois falta também aqui este. Depois aqui o do Porto. Que será o Cristian Talho. Depois aqui o Blazmite. O Edi. E para terminar aqui também o Schalke. Portanto faltam ainda 5. Não é mal. Depois aqui o Defensive Rock. Se não me engano faltam menos. Falta um 4. Exato. Falta aqui estes dois aqui de baixo. Falta aqui este. E depois também falta aqui este. O resto já está aqui tudo. Temos aqui por exemplo do Porto. O Maicon. Que já lá não está. Por exemplo também temos aqui do Real Madrid. Temos o Varane. Aqui o Garay do Zenit. Depois aqui deste lado. Por exemplo temos aqui o Neuer do Bernico. O Piquet do Barcelona. Aqui também o Godinho do Atlético de Madrid. E portanto aqui faltam 4. Também não é muito mal. Depois aqui de Dynamo's. Dynamo's faltam apenas 3. Não é mal. Também digo eu. Portanto faltam aqui os dois primeiros. Depois falta aqui este aqui. Do canto inferior esquerdo. De resto já temos aqui os outros. Brozovic do Inter. Asamoah da Juventus. O Herrera do Manchester United. O Dynamo do Asimilan. O Maxwell do PSG. E o Javi Garcia do Zenit. Depois aqui de Game Changer. Game Changer está fixe. Por acaso Game Changer. Até não me safei mal. Falta aqui apenas um. Este aqui de baixo. De resto já tenho aqui todos. Luís Soares do Barcelona. Thomas Müller. Bayern. Também o Goethe do Bayern. Galatasaray temos o Snyder. O Morata da Juventus. O Depay do Manchester United. Do Cavani do PSG. E o Hulk do Zenit. Aqui deverá ser algum do Real Madrid. Digo eu. Pelo menos não estou aqui a ver nenhum do Real Madrid. Será o Gareth Bale. Quase de certeza. Acho que o Bale é que é o Game Changer. E depois aqui Expert. Expert ainda faltam quatro. São quatro seguidinhos mesmo. Portanto Iniesta. Xabi Alonso. Daniel Dias. Ignacio Evites. Depois faltam aqui estes quatro. E depois por fim. Aqui o português Dani do Zenit. Depois aqui o Isenventive. Nesse Inventive. Nesse é que foi uma desgraça total. Porque só tenho aqui estes dois. E mesmo estes dois já me calharam repetidos. Portanto é mesmo aquela pontaria muito boa. Faltam ainda sete malta. Podem ver estes sete ainda faltam. Nada fácil que vai ser para comportar isto. Nada mesmo. Nada mesmo. Depois aqui de 12th Man. 12th Man falta apenas aqui o central. Aqui o... A carta central. Também não estou a ver que equipa é que poderá ser. Corinthians? Não. Talvez não. Ah é do CSKA que é que parece aquele cacho cobre muito feio. Pois é. CSKA que falta de resto. Está aqui Atlético de Madrid. Barcelona. Boca Juniors. Dortmund. Flamengo. Aqui em baixo o Galatasaray. E a Juventus. E para terminar o Porto. Que sem dúvida alguma é o melhor que está aqui. Depois aqui do Aikon. Aikon estão aqui os três. Também não é nada difícil completar. É também uma questão de termos alguma sorte. Não vai. Às vezes é aquele azar de não sair aquela carta. Que até é fácil. Mas não sai. Depois temos aqui os Tekken Trios. Portanto aqui Barcelona. Bayern Múnich. E Real Madrid. E depois aqui por baixo dos topmasses. Ainda me falta aqui o Messi. Tenho na versão. Já me saiu na versão nórdica. Mas ainda não saiu aqui na versão internacional. De resto. Depois temos aqui o Neuer. E claro aqui o nosso Cristiano. Depois aqui em termos de International Star. Aqui já está tudo terminado também. São 36. Mas não são nada difíceis de sair. Sai uma em cada três. Portanto temos aqui. Courtois. Neuer. Hart. Ospina. Rojo. Company. Hummels. Hagelka. Cahill. Miranda. David Luiz. Angel de Maria. Fellaini. Gustavo. Luiz Gustavo. Kevin De Bruyne. Depois aqui por baixo temos o Manzid. Ozil. O Milner. E o Thomas Müller. Depois o Schweinsteiger. O Rodrigues. Rames. O Reus. Fernandinho. Lallana. William. Wilshire. Schurler. Eu vou ver se não tiver a mexer. Desculpem lá. O Sanchez. Aqui depois o Hazard. O Jackson Martínez. O Lucalco. O Hulk. O Sérgio Agüero. O Messi. Depois aqui em baixo o Benteke. O Rune. E o Neymar Junior. Isto aqui. Não esquecer que estes International Stars eram apenas de seis seleções. Por isso é que não temos aqui nem o Cristiano. Porque Portugal não está aqui presente. Está sim a Argentina. Inglaterra. A Bélgica. Enfim. Foi aquilo que a Panini decidiu. Depois temos aqui também os Rising Stars. International Rising Stars. Também uma secção já completa. Apenas nove. Temos então aqui o Origi. Da Bélgica. O Murillo. Da Colômbia. O Sterling. Da Inglaterra. O Ter Stegen. Da Alemanha. O Januzadj. Da Bélgica. O Pereira. Da Argentina. O Coutinho. Do Brasil. O Max Maier. Da Alemanha. E o Harry Kane. Da Inglaterra. E depois sim. Mais uma secção muito complicada de terminar. Felizmente esta não correu tão mal. Como a secção dos Inventiveness. Esta aqui apenas a falta a três. E é uma secção. Não é nada fácil. Portanto. Falto aqui. Este aqui. Que será Messi. Eu lembro-me que este é o Messi com. O que é que será aqui com o Messi? Já não me estou a lembrar. Depois temos então aqui este. Não sei quem é. Não me lembro. Este também. Já não me estou a lembrar. Obviamente que será apenas daquelas três seleções que eu referi. Portanto. Aqui já tenho aqui o Falcão com o Jackson Martínez. International. Double Trouble da Colômbia. Depois de Bruno com o Ariguida. Bélgica. Di Maria com o Higuaín. Depois o Müller com o Goetze. Da Alemanha. Depois aqui dois ingleses. Aqui por baixo. O Daniel Sturridge com o Wayne Rooney. A dançar em uma kizumba. E depois o Sterling com o Harry Kane. E depois passamos aqui para a última fase. Que serão os Legends e as Signatures. Portanto os cinco Legends. Já cá estão. Laudrup. Schmeichel. Scheer. Van Basten. E Pushkas. Depois aqui as Signatures. Apesar das Signatures também serem relativamente fáceis de terminar. Das secções mais fáceis de terminar mesmo. Logo por azar nunca me saiu um Old Guard. Apesar de já vir a caminho. Já tenho aqui algumas cartas que já vêm a caminho. Ou que já estão guardadas para mim. O Old Guard obviamente que é uma delas. Depois também está aqui a do Piquet. A do Verratti. E a do Robben. Com assinatura ao contrário. E pronto malta. Pois obviamente que aqui se fosse a versão Norte. Que ainda tínhamos aqui mais 12 cartas. Mas como é óbvio aqui. Só temos até o 378. Na Norte aqui é 390. E por isso mesmo então. Terminamos aqui com as Signatures. Depois também tem aqui a capa do fim. Não sei se também interessa saber. Também não. Claro. E depois aqui também a capa. Podem ver aqui os preços. Isto foi com uma caderneta que veio da Holanda. Se não me engano. Ou da Belves. Que apesar de não ter aqui a dizer nada. Interessante. Pastei aqui os vários preços. Claro. Às vezes até aparece o preço em português. Mas isso não quer dizer nada malta. Não quer dizer que vai sair por cá. Infelizmente a Panini. Isto já coloca preços. Mesmo que saia ou não saia. Coloca os preços. Em cada país. Se for preciso. Não quer dizer. Que vamos receber a coleção. Tipicamente estas coleções da Adrenaline. Só mesmo da nossa liga. E já vamos com sorte. E pronto malta. Ficamos então por aqui. Espero que tenham gostado. Se sim. Deixem aí o vosso gosto. Os vossos comentários também. São sempre bem vindos. Interessa-me saber. O que é que vocês acham. Particularmente. Obviamente. Com o vídeo relacionado. Não se ponham a falar. Se calhar de coisas. Que não tenham a ver com o vídeo. Para isso existem outros vídeos também. Além da página de Facebook. Também são sempre bem vindos. A comentar por lá. E portanto malta. Já sabem. Deixem o vosso gosto. Os vossos comentários. Subscrevam o canal. Se não tiverem subscrito. E encontramos então. Em mais vídeos. Tchau.